Muito bem, nesse momento estamos aqui na vala do Gabião, como você pode ver, se não houver uma limpeza nos próximos dias, poderá prejudicar mais ainda os moradores que moram aqui nas redondezas, aqui na região. Quem vai conversar aqui com a gente, como que é o nome da senhora? Dona Ivanilde, como que é a situação, nas primeiras chuvas, aquelas fortes chuvas que dão, como que é a situação? A situação aqui é ruim, nas primeiras chuvas enche a casa, entra água poluída para dentro das casas e é muito ruim nas primeiras chuvas, porque é entupido, nunca haver uma limpeza, faz muito tempo que eles não limpam aqui e aí a situação fica muito ruim. E é preocupante porque se não houver uma limpeza nos próximos dias, se a gente está vindo aí, está vindo aí as fortes chuvas, correm o risco de novamente vocês terem prejuízos, né? A gente teve muito prejuízo nas primeiras chuvas de ano passado e a gente espera que eles tomem as providências e mandam a limpar, para a gente não ter novos prejuízos como a gente teve ano passado. Deixa eu lhe perguntar, a senhora que mora aqui do lado, até onde vem a água aqui nesse trecho aqui? Sim, quando chove muito, sobe as calçadas, quando chove muito, aí vem e entra nas casas, porque a chuva vem muito forte e as bocas da vala do gabião é entupida, aí por isso é que entra água nas casas. E realmente se eles mandarem fazer uma limpeza, uma boa limpeza, ameniza muito que não entra água dentro das casas. A senhora já perdeu algum bem por conta da água entrar na sua casa? Sim, já perdi, inclusive a minha geladeira queimou e meus colchões molharam, meu guarda-roupa também perdi, perdi muita coisa aqui na chuva de ano passado. Bom, essa é a situação dos moradores que moram aqui próximo da vala do gabião. Então pedimos a todas as autoridades que tomem as devidas providências para que não haja novamente a água venha entrar na casa dos moradores aqui da região. Voltamos direto aos estúdios do Sistema Pericumã de Comunicação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.